Oi meus amigos, tudo bom? Eu espero encontrar vocês na Santa Paz. É um grande prazer estar aqui novamente para trazer uma dica para vocês, um novo conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar a respeito das lunetas que eu estou indicando para a caçadora. Então, deixa o seu like aí. Bora! Uma dúvida que todo mundo me pergunta, todo mundo me pede uma educação é a respeito de luneta. Quais são as lunetas que a caçadora aceita? Bom, pesquisando isso, eu procurei o melhor custo-benefício, ou seja, uma luneta que seja fácil de instalar, uma luneta que seja fácil de recular, que tenha vários recursos e que seja barata. Fazendo essa pesquisa, nós compramos duas lunetas e vou te mostrar a que eu mais recomendo, tá? É essa luneta aqui. Essa luneta é uma luneta tática, é 4x32, ou seja, então você está dentro da legislação permitida, ok? Até 6x36 é permitido. No caso dessa, é 4x32, e G, que ela também tem a iluminação aqui verde e vermelha, que é muito top. Mas não é o que é mais interessante nisso aí. É uma luneta extremamente compacta, muito pequena. Então, é uma luneta que não ocupa espaço. É uma luneta que você não precisa comprar monte, ou seja, você não precisa comprar nenhum tipo de acessório para ela. Ela vem com as tampinhas, igual essa daqui também, ó. E ela tem mil dot, que são aqueles pontinhos, eu vou tirar uma foto dela para vocês verem. Mas o que é bem bacana é o seguinte. O mais difícil de uma luneta é regular ela. Essa luneta, ela tem uma vantagem, ela só tem dois parafusos, tá? E ela já vem com a chavinha Allen. Então, você vem aqui, ó. Já retirou ela, tá? Muito simples. Vamos focar, então, na luneta. O que é bacana nessa luneta é o seguinte, que ela vem com um trilho duplo, um trilho de 20 milímetros, tá? Um trilho de 20 milímetros aqui, que serve perfeitamente na caçadora. E ela funciona que nem uma presilha, porque se são duas peças, vou desmontar aqui. E são só dois parafusos, então é muito fácil você prender a luneta na carabina, tá? Porque é só dois parafusos. Mas o que é mais legal que eu vou falar para vocês é o seguinte. Tirei aqui um parafuso. O que é mais legal nessa luneta é que ela vem em duas partes, esse monte aqui, ó. Duas partes. Então, o que acontece? Na hora que você coloca na arma, você aperta junto as duas partes, então a luneta fica centrada com o trilho. Ela fica centradinha com o trilho. Você não precisa ficar fazendo ajuste, não. Porque ela é autocentrante, ou seja, se apertou os dois parafusos, a luneta vai ficar centrada no meio do trilho, tá? Então, vai ficar alinhadinha no meio do trilho. E como o monte aqui, a pegada, o suporte é bem largo, então ela vai ficar alinhada de fora a fora. Uma outra vantagem dessa luneta é que ela também vem com trilho de 11 milímetros. Então, ela serve tanto na caçadora quanto qualquer outra carabina com trilho de 11 milímetros. Basta você inverter. Eu vou inverter aqui, ó. Né? Invertir aqui. Invertir a posição. Ela serve em armas com trilho de 11 milímetros. Então, três vantagens que eu vi aqui. Esse suporte deixa a luneta centrada. Então, a luneta sempre vai ficar alinhada. Tanto no trilho de 11 milímetros quanto de 20 milímetros, tá? Como é bem largo esse suporte, ela vai ficar alinhada. Ela vai ficar nem torta para lá, nem torta para cá. E vai ficar nivelada com a arma. Então, aquele trabalho todo que você tem em outras lunetas de ficar ajustando, colocar no nível, ajustando aqui, bater lá, com essa aqui você não vai ter. Então, são dores de cabeças a menos, tá bom? Outra vantagem que ela tem. Ela vem com trilhos táticos aqui, nos três lados. Deste lado, deste outro, em cima. E você pode colocar um red dot, você pode colocar uma lanterna, você pode colocar vários acessórios bacanas também, né? É uma luneta que ela tem ajuste de elevação, né? Como toda luneta, lateral também. Só que a única coisinha que eu não gostei foi isso. Que ela é por chave de fenda, tá bom? Então, ela é por chave de fenda aqui, esse ajuste. Mas com a própria tampinha, você encaixa aqui, ó. E você consegue fazer o ajuste aqui com a própria tampinha, tá bom? Aqui, tem o retículo iluminado que você ajusta em, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco intensidades, tanto no vermelho quanto no verde. Então, você tem iluminação vermelha, iluminação verde e o preto normalmente sim. Vou desligar aqui, mas ela não tem ajuste para láxis. Que eu sempre recomendo que uma luneta tem que ter ajuste para láxis. Ela tem aqui esse ajuste de menos ou mais, para deixar aquela focagem do retículo mais visível ou menos visível, mas não tem ajuste para láxis. Mas tem uma dica que ninguém fala para vocês. Todo mundo sonega essa informação para vocês. Inclusive, eu sonegava. Agora que vocês estão deixando os likes aí, eu estou fazendo os vídeos mais bacanas para vocês, tá bom? Olha, essa dica é a mais importante de todas. Toda luneta solta essa parte da frente. Toda luneta solta essa parte da frente aqui, tá vendo? Tirei essa tampinha. E você tem acesso a essa lente aqui da frente, tá vendo? Então, a partir do momento que você instalar essa luneta na sua arma, você retira isso daqui, mostra mais ou menos onde você quer mirar, onde quer, se é 20, 25, se é 30 metros, você vai girando aqui com a mão a lente. O ajuste para láxis é só isso, é você girar essa lente da frente até a imagem ficar nítida. Então, você segura aqui, vai olhando, vai olhando, vai girando, vai girando. Pode ser para frente ou pode ser para trás. Quem vai decidir isso é você. A imagem tem que ficar nítida. A hora que a imagem estiver nítida, para aquela distância, você volta e coloca a tampinha. Ó. Então, você tem uma luneta super barata, super econômica, compacta. Olha só o tamanzinho dessa luneta, super leve, compacta. Não precisa comprar monte, porque ela já vem com monte para 20 milímetros, para 11 milímetros, é autocentrante, ela sempre vai ficar alinhada com a arma. Você não vai ter dificuldade em alinhar. Ela tem mil dot, né? Ela tem um glas de mil dot, tem retículo iluminado. E você, com essa dica que eu estou dando agora para você, você vai conseguir fazer o ajuste para láxis. Vocês gostaram da dica? Deixa seu like aí. Deixa seu gostei e seu joinha aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus